As propostas que serão levadas para a conferência Rio Mais 20, marcada para junho no Rio de Janeiro, foram debatidas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A ideia é fortalecer a participação da sociedade e estimular projetos de desenvolvimento sustentável. Lixo para uns, fonte de renda e arte para outros. Há 10 anos, a organização não governamental Paranoarte reaproveita materiais como retalhos de tecido e garrafas pet. O resultado? Artigos para decoração e moda. Além de estarmos inseridos nessa consciência em ajudar o planeta, ajudar na sustentabilidade ecológica, nós estamos também criando produtos que são mais baratos realmente para colocar no mercado. Gera renda sem causar mais impactos ao meio ambiente. Ações, como a da Paranoarte, são exemplos de desenvolvimento sustentável. Um assunto que vem sendo amplamente discutido no mundo. Desde 2010, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a Sociedade Civil discutem medidas para a promoção do crescimento do país com responsabilidade social e ambiental. O papel da sociedade é central porque o desenvolvimento nada mais é do que o resultado da soma dos trabalhos e das iniciativas dos cidadãos, dos residentes no país. No final do ano passado, o resultado da mobilização social foi entregue ao governo. O material está no documento enviado à ONU como pretexto que será abordado na Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizado em junho no Rio de Janeiro. Até lá, a mobilização social continua. Essa conferência pode abrir a perspectiva de se ter um novo padrão de crescimento econômico, o que tenha compromisso com o crescimento, com a inclusão social e com a preservação ambiental. O documento que vai sair da Rio Mais 20 vai ser o resultado da discussão dessa proposta base que a ONU envia com as novas contribuições que nós queremos dar, que a sociedade vai dar. Então, o objetivo da presidenta Dilma é transformar, de fato, a Rio Mais 20 no maior evento que a ONU já realizou do ponto de vista da participação social.